Pessoal, eu não sei se vocês estão sabendo, mas está rolando uma votação em São Paulo para tirar do papel a CPI da miséria. Eu, inclusive, quero investigar o padre Júlio Lancelotti com seu trabalho lá na área da Cracolândia. Vocês estão vendo toda essa repercussão por conta do padre Júlio Lancelotti? Então, vamos conversar. Primeiro, quem é o Júlio Lancelotti? Júlio Lancelotti é o padre que discursou contra o Estado de Israel e a favor do Hamas, justamente aquele grupo terrorista. Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde. É o padre que fez campanha para o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós lutamos muito para te eleger, presidente. É o padre que carrega a bandeira do MST. É o padre que explora a miséria no centro de São Paulo para fazer da miséria a sua militância política e usar a batina como meio, como bandeira para apoiar os seus asseclas de esquerda. Esse é o Júlio Lancelotti que moveu toda a militância para vir na minha rede social me atacar, me xingar, ofender a mim, minha mãe, minha família, ofender todo mundo. Só que tem uma coisa. Eu não tenho o menor medo da esquerda. Eu não tenho o menor medo do Júlio Lancelotti. Eu ganhei a eleição para incomodar a esquerda. Eu fui eleito vereador para fiscalizar. E se existe uma máfia da merenda atuando no centro de São Paulo, é lá que eu vou bater. Porque é essa máfia que acaba com a vida de todo mundo que mora no centro de São Paulo. É essa máfia que fez com que 25% das pessoas em situação de rua em todo o Brasil estivesse aqui em São Paulo. A minha CPI das ONGs vai investigar justamente a atuação de ONGs que se valem da miséria para continuar lucrando. Afinal de contas, se acaba a miséria, acaba o dinheiro das ONGs, né? E acaba a bandeira política do sujeito. Sinto muito se a esquerda está brava. O meu trabalho não vai parar. Muito pelo contrário, está só começando. E eu conto com você para isso. Eu penso que as CPIs são os instrumentos legítimos do poder legislativo, ou seja, a nível municipal, estadual e federal, para investigar as políticas públicas e para aclarar uma determinada questão. Então, eu acho legítimo. A CPI tem que tratar desse problema, da dependência química. E nesse problema, pelo que tem no requerimento, que não cita meu nome, mas no requerimento, fala de questões ligadas à redução de danos. Então, há vários grupos que são contrários à redução de danos. Eu penso que nenhuma proposta é única, nenhuma proposta é absoluta e nenhuma proposta tem a resposta completa. Então, eu acho que pode aprofundar. Agora, se é uma CPI para procurar questões de determinadas pessoas, ou de um enfoque, aí, como diz o foco, é o Padre Júlio. Fica parecendo que a Cracolândia existe, porque ela é patrocinada por mim, que sou eu que patrocino. Então, eu sempre digo, ele disse hoje de manhã, se eu sou a causa da Cracolândia, é tão fácil o dia que eu morrer, no dia seguinte a Cracolândia não existe mais. A Câmara Municipal de São Paulo deve abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar organizações não governamentais que atuam na região da Cracolândia, área no centro da capital paulista ocupada por usuários independentes de drogas. A atuação do Padre Júlio Ancelotti será um dos alvos do colegiado. E o período foi protocolado em 6 de dezembro do ano passado. No entanto, isso não significa que a comissão será imediatamente instalada. Há uma fila de proposições de outras CPIs na Câmara, e o requerimento ainda precisa ser aprovado em plenário. O requerimento afirma que a CPI terá a finalidade de investigar as ONGs que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a região da Cracolândia. O autor da proposta é o vereador Rubinho Nunes do União Brasil, um dos confundadores do MBL, Movimento Brasil Livre. Ele afirmou que o principal da CPI será o Padre Lancelotti, que desenvolve há anos um trabalho de cuidado com pessoas em situações de rua na cidade de São Paulo. Também será alvo dessa CPI o movimento A Craco Resiste. Nas redes sociais, Rubinho Nunes afirmou que o Padre Lancelotti e muitos outros lucram politicamente, com o caos instaurado na Cracolândia. O Padre exerce papel político, fez discurso pro Hamas, se diz cristão e defende terroristas. Dá uma olhada do Padre falando. Que Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde. A ONG do Padre se chama Bom Par. E nós vamos investigar, hein? Sabe aquela porcaria daquela ONG? Também Craco Resiste? Entrei com a representação criminal contra a ONG? Distribui cachimbo e seringa pro usuário? Isso é política de redução de danos? Existe muita gente vivendo as custas da miséria no centro de São Paulo. Desde sexta-feira, o que tá chegando de coisa desse homem, inclusive eu preciso ir no clero, verificar se ele ainda tá no clero. Uma formiguinha me falou hoje pra dar essa olhada. Se tiver denúncia contra o Júlio Lancelotti, manda pra mim, que eu vou a fundo. Quatro vereadores da Câmara Municipal de São Paulo decidiram retirar nessa quinta-feira, dia 4, o apoio ao pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar organizações não governamentais que atuam no centro de São Paulo. O pedido de retirada veio depois do anúncio de que a CPI pretende mirar em investigações acerca da atuação do Padre Júlio Lancelotti junto a ONGs que prestam apoio à população em situação de rua no centro da cidade. Os vereadores que optaram por retirar o suporte à CPI são Tami Miranda, do PL, Sidney Cruz, Solidariedade, Sandra Tadeu, União Brasil e Chechel Trípoli, do PSDB. Nas redes sociais, Tami Miranda afirmou que o nome do Padre Júlio Lancelotti não foi mencionado direta ou indiretamente no pedido de CPI. Quando eu assinei a CPI, em nenhum momento foi citado o nome do senhor. Como a gente já falou, né? Eu te liguei e a gente falou pelo WhatsApp. Sim. Em nenhum momento foi citado o nome do senhor. Se tivessem me apresentado uma CPI, vamos investigar o Padre Júlio Lancelotti, eu jamais teria assinado, porque o trabalho que o senhor faz e o trabalho que o senhor apresenta é o que eu faço hoje em dia, que é cuidar de gente, cuidar de pessoas. Uma outra fonte da Câmara de São Paulo confirmou a informação de que o requerimento da instalação da CPI não citava o paroco e dizia apenas que a comissão pretendia investigar um suposto mau uso de recursos públicos por parte das ONGs. O vereador Sidney Cruz também se pronunciou pelas redes sociais acerca do assunto até afirmou ter muita admiração, carinho e gratidão pelo Padre Lancelotti. A partir disso, solicitou a retirada de apoio à CPI. O vereador Chechel Trípoli afirmou à CNN que a investigação de casos de suposto mau uso de recursos públicos não pode servir de pretexto para perseguição política. Já a vereadora Sandra Tadeu informou ser a favor de uma CPI ampla e que ouça as ONGs e o poder público municipal, estadual e federal e não de uma CPI para investigar o Padre Júlio Lancelotti. Ainda ressaltou que os vereadores têm o papel de fiscalizar essas ONGs. O vereador Rubinho Nunes, que protocolou o pedido da CPI, afirma respeitar a posição dos vereadores. Mas ainda há grande apoio na Câmara e colegas têm manifestado a anuência e a CPI das ONGs será instalada, afirmou o vereador. Mas e você aí de casa? Concorda com a instalação dessa CPI da miséria? Se inscreva no canal Triburbana e diga abaixo se você está com o Padre ou com o vereador nessa questão. Até a próxima! Essa CPI que alguns vereadores queriam colocar e especialmente um vereador disse o Padre Júlio virá aqui, ele nem me chama de padre, ele fala o Lancelotti virá aqui, nem que seja algemado, amarrado, nós vamos arrastá-lo aqui para a Câmara. E de uma maneira muito violenta, muito cruel e desrespeitosa, afinal de contas, eu já estou na terceira idade também. Então, eu fiz 75 anos agora. E a gente ouve essas coisas com muita tristeza, atingindo todos os agentes de pastoral, de todas as pastorais da igreja, não só da pastoral do povo da rua, que são chamadas pastorais sociais, e todos os agentes de pastoral, sejam catequistas, ministros e ministras, todos que estão comprometidos com a igreja, e comprometidos, sobretudo, com o reino. Vamos abrir a CPI, que vai investigar as entranhas dessas ONGs, que levam uma bagatela de dinheiro, para simplesmente explorar a miséria. É a máfia da miséria, que atua no centro de São Paulo. Eu vou fazer um raio-x, vou fazer um exame nas entranhas desse sujeito. Todo mundo vai saber, o que tem por trás do Lancelotti. Esse padre vai ter que vir aqui, prestar esclarecimento da Câmara. Vou arrastar ele para cá, em coercitiva, nem que seja algemado. Vamos investigar o Júlio Lancelotti, nas suas entranhas, A atuação dele no centro de São Paulo vai ser investigada a fundo, nos mínimos detalhes. Vai saber aonde vai o dinheiro, aonde entra, aonde sai, o que ele faz. Vai saber o que ele faz na hora que ele está quietinho. Existem ONGs que mantêm as pessoas em situação de rua. Craco resiste, por exemplo, distribui cachimbo para usuários. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão. Distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Essas ONGs, inclusive, têm apoio político, têm atuação política, recebem recursos públicos, algumas recebem doações de políticos. Tudo isso tem que ser investigado. Agora, qual o problema de investigar, de apurar? Se tivesse tudo certo, não tem porquê não abrir uma CPI. A grande questão é o que eles querem esconder. Por que estão atacando tanto? Isso só mostra que tem muita coisa para ser investigado, e vai ser tudo investigado na CPI das ONGs, que atuam no centro de São Paulo, que vai ser aberta agora em fevereiro. A CIDADE NO BRASIL